Então, meninas, pra gente montar agora a nossa blusa, né? Depois que vocês fizerem as duas partes aqui, tem gente que vai falar assim, Ai, Cátia, mas a parte de trás eu posso fazer sem a cava? Posso fazer só uma peça inteira? Pode fazer, tá? Mas, se vocês quiserem me seguir aqui, né? Ó, vou colocar uma sobre a outra aqui, tá? O avesso eu sempre deixo de fora pra gente poder fazer as costuras, né? Aqui, no caso, a minha costura vai ser com agulha de tapeçaria, tá? Como a minha última carreira aqui é no cru, então, eu vou costurar com a cor crua. E aí, vocês vão ver a cor que vocês vão costurar. O que eu falo pra vocês sempre, juntem aqui, ó, os pontos, deixa ponto em cima de ponto bem certinho, tá? E aqui, ó, eu já tenho um nozinho aqui no meu fio, mas eu sempre gosto, como eu sempre passo aqui, né, ó, eu vou passar minha agulha aqui de novo e passo por dentro pra poder me certificar de que esse, esse, essa costura não vai soltar, tá? E aí, pra gente costurar, como é da mesma cor, tá? Ó, a gente pode trabalhar só o fio de fora, ou pode fazer os dois fios também, que não vai dar problema por causa da mesma cor, tá? Ó, os dois fios de fora eu tô pegando aqui. E aí, eu vou fazer essa emenda aqui até o espaço da cava que eu quero, né, aqui da manga. Nesse caso aqui, gente, pra blusa, a manga vai ser diferente. A manga vai ser a parte de fora da blusa, aqui é o decote, então, da nossa peça, tá? Pra vocês verem aqui, ó, em cima dessa peça, dessas duas peças, né, que a gente trabalhou, a gente vai fazer dois modelos. E aí, vocês vão ver se vocês vão querer a blusa ou o colete. Então, pra blusa aqui, tá? A parte de dentro aqui é o nosso decote, e aqui a gente vai determinar a cava. E aí, a gente vai trabalhar aqui, ó, faz a cava, não precisa fazer manga, tá? Se vocês quiserem fazer manga, é só vocês seguirem os mesmos pontos. Eu já passei vários vídeos aqui de como eu sigo pra fazer as mangas, né, em cima da própria peça. Então, é só vocês seguirem o mesmo modelo de ponto aqui, né, que vocês vão costurar até o pedaço aqui que vocês querem. Normalmente, eu deixo uns 20 cm de cava, tá? Aqui em cima a gente vai costurar também, os dois lados, e aqui do lado também. Cátia, como que a gente vai fazer com essa parte aqui? Olha só o que que eu fiz pra vocês aqui. Aqui atrás, ó, eu fiz uma cordinha, né, fiz correntinhas. Normalmente, eu faço o dobro do pedaço que eu vou precisar colocar as correntinhas. Então, na parte de trás, eu fiz com a cor crua, e aí, eu vou transpassando, né, ó. Eu vou passar aqui, deixa eu... É que eu já dei um nozinho, aí eu não consigo colocar a agulha aqui. Mas, normalmente, eu faço sem o nozinho, ponho uma agulha da... A própria agulha de tapeçaria, né? E eu ponho na ponta, fica bem facinho de passar. Então, aqui eu vou transpassar e vou fazer um X, aqui, ó. Agora sim, ó. Como eu falei, se vocês quiserem fazer uma peça só aqui atrás, vocês podem fazer. Tá? E aí, não precisa fazer essa parte aqui. Mas, fica um detalhe diferente na blusa, tá? Se vocês quiserem. Então, aí, a gente vai passar aqui. Como vocês viram ali no início do vídeo, né? E aí, vocês passam aqui. E aqui na frente, ó. Até esse nozinho, depois vocês podem deixar o nozinho por dentro, pra não aparecer, vocês que sabem. E aqui na frente, eu fiz colorido, tá? E aí, se vocês quiserem também seguir. Ó, esse aqui eu vou passar só aqui, ó. Tá vendo? Não, iniciei aqui por baixo. E aí, eu posso pular cada dois. Tá? Então, essa é a nossa blusa. Se vocês quiserem fazer a manga, como eu falei, né? Vocês seguem os pontos de acordo, né? As carreiras ali, de acordo com os pontos finais que a gente trabalhou a última carreira. Que é aquele ponto cruzado. Quem tá chegando aqui agora, não pode deixar de assistir o vídeo anterior, que eu fiz o passo a passo. Tá? E aqui, a aula de agora é só a montagem. E aqui, a gente vai subindo, tá? Então, é fácil a montagem da blusa. Tá? E aí, a gente vai montar agora, então, o colete. Então, gente, pra gente montar o nosso colete, o que que a gente vai precisar, ó? A gente vai dobrar agora as duas partes no meio, tá? A gente vai sempre deixar a parte de fora, que é o lado do avesso, né? Pra poder fazer a costura certinha. Ó. E agora, a gente vai... Ó, a parte aberta, a gente deixa pra dentro aqui, ó. Que é onde a gente vai costurar aqui as costas, tá? Agora, vocês vão se localizar pro colete. A hora que a gente tava trabalhando a peça, né? A hora que eu falei da cava. Então, a cava aqui, ó, a manga vai tá aqui, ó. Já tá pronta, né? E agora, a gente vai costurar, então, também. Do mesmo jeito, com agulha de tapeçaria. Então, sempre pelo lado do avesso. Do mesmo jeito, como eu falei na blusa. Começa aqui por baixo, ó. Faz aquele nozinho, já tem um nozinho aqui, mas eu sempre faço com agulha, né? E aí, é só costurar aqui atrás. Opa, ai, gente, desculpa. Eu, aqui, ó. Eu tava fazendo e não tava olhando pra câmera. Então, a gente vai sempre ponto com ponto, tá? E vai fazer a parte todinha de trás. Ó, até o final, né? Então, aqui tudinho, aqui atrás, ó. Até aqui em cima, tá? Nesse caso aqui, a gente vai costurar até aqui em cima. Antes de vocês costurarem, gente, o que eu sugiro pra vocês é que vocês arrematem todos os fiozinhos... Pra depois não ficar nenhum perdido por aí, tá? Pra ficar um acabamento bem bonitinho. A parte daqui de cima, olha, como aqui a nossa cava... O que que a gente vai fazer? Até essa parte aqui, ó, da primeira carreira... Daquela carreirinha que a gente fez aqui de meio ponto alto, a gente vai costurar. Essa parte aqui, a gente não costura, tá? Porque senão, não tem como nem colocar o pescoço aqui, né? Então, tá vendo? Até a carreira que a gente fez de meio ponto alto, a gente vai costurar. Aqui em cima, desse lado. E desse lado aqui também, a mesma coisa. Pra quê? Pra poder ficar a cava direitinho aqui, ó. E aí, vai ficar esse... Deixa eu mostrar, deixa eu dobrar aqui. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Então, vai ficar abertinho assim, né, ó. Como vocês viram no início ali, no início do vídeo aqui, ó. Tá certo? E aqui, nesse caso, tem gente que não gosta de colocar botão. Eu, pra colete, eu gosto de colocar botão, né? Ó. Aqui são botões, eu peguei três botões aqui de madeira. Mas aí, vocês podem também pegar o botão que vocês gostam. Eu gosto muito de trabalhar com botão de madeira pra crochê, porque eu acho que combina muito, né? Aqui, ó, fica meio rústico, né? E aí, é só costurar. Costurar, vocês podem costurar também com agulha de tapeçaria. Pode ser uma agulha mais fina. E aí, de preferência, vocês vão costurar com o fio... Ó, vamos supor, eu vou costurar aqui em cima do laranja. Então, eu vou passar o fio laranja aqui pelo botão, tá? Porque vai ser nessa carreira de laranja. Aí, vocês vão fazer de acordo com a peça de vocês. Tá? Deixa eu colocar mais pra cima aqui, pra vocês visualizarem, tá? E aí, é só colocar direitinho. E é isso, gente. Não tem segredo. Vocês viram como é fácil, né? Assim, em cima de uma peça, de um modelo, vocês conseguem fazer duas peças. Só não dá pra gente usar as duas peças de uma vez. Mas, de repente, vocês fazem a blusa. Ah, eu tô enjoada da blusa. Eu vou fazer um colete. Aí, é só vocês descosturarem ali e fazerem aqui, então, virar uma blusa. Ou colete. Aí, vocês aqui vão determinar, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu venho respondendo pra vocês, tá? Às vezes, eu demoro um pouquinho, porque tem muita gente pra responder, tá? Mas, é isso. Qualquer dúvida mesmo, comentem. E não esqueçam de colocar aqui nos comentários qual a peça que vocês querem que eu continue trazendo aqui. Se vocês querem que eu continue trazendo verão, ou se vocês já querem peça de outono e inverno, tá? Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!